Vamos olhar para o Bretinho, responde aí com a gentileza. Boa noite, gente! Sua felicidade. Aí sim, meus Bretinhos. Vamos cantar da São Clemente, com a gentileza? Vamos cantar? Pessoal, pode chegar, pode chegar. Fica à vontade. Vamos! Ele vai ser um casa grande. Muita grande, obrigado. Resolvermente, resolvermente. Obrigado, meu Deus! Ele espera a sua felicidade. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Recorrido, Sanderete. Eu vou ter a vontade de se fazer isso aqui, beleza? Eu pergunto e você responde, beleza? Olha quem chegou! Viu aqui uma alta. Viu com a torcida. Só para mim, não há milhão de portais. Eu tenho presente. Na terra da São Clemente. Olha quem chegou! Viu aqui uma alta. Viu com a torcida. Só para mim, não há milhão de portais. Eu tenho presente. Na terra da São Clemente. Vem adianta me brincar agora. Viu com a torcida. Viu com a torcida. A CIDADE NO BRASIL Eu só sinto que a pessoa se fala E tenta me chora tão dela E vou, vou, e vou, e vou, e vou, e vou, e vou Toda a minha casa sentiu Sinto uma segunda E preta, eu tenho de ser pessoa Meu Brasil pareu, tem a cor Já vai pela, do jeito que eu quis Me mudou a minha chave, eu fiz Olha quem chegou, criança e uma canta, e uma torcida, só para de novo, nada, e hoje meu pai, também presente, saúde, na terra da sala da rede. Olha quem chegou, criança e uma canta, e uma torcida, só para de novo, nada, e hoje meu pai, também presente, na terra da sala da rede. Olha quem chegou, criança e uma canta, e uma torcida, só para de novo, nada, e hoje meu pai, também presente, saúde, na terra da rede. Amém. 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 Amém.